Gente, e pra gente conseguir dar um andamento a essa Copa da Floresta Brasil, protagonista da Agenda Verde no Mundo, que é o tema do nosso painel, eu gostaria de chamar pra mediar esse debate, claro, ele, jornalista e âncora do WW da CNN Brasil, William Wack, que já tá aqui comigo. Boa noite, aplausos pra ele. Para darmos início a esse evento fundamental pro futuro do nosso planeta, temos a honra de convidar alguns convidados, líderes que já estão presentes aqui conosco, representando o compromisso e a responsabilidade ao nosso país com a sustentabilidade e o combate ao aquecimento global. Então, eu gostaria de chamar aqui ao palco o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, responsável por liderar a transição energética e avançar com iniciativas estratégicas para um futuro mais sustentável. Também o senhor Rodrigo Agostinho, presidente do IBAMA, órgão essencial na preservação do meio ambiente e na fiscalização ambiental no Brasil. E o governador do estado do Amapá, Clécio Luiz, uma liderança comprometida com o desenvolvimento sustentável da Amazônia, que também já tá aqui com a gente. E a gente vai dando uma largada nesse painel. Vamos lá. Bom, pessoal, Helder e boa tarde a todos. Helder e o Telo estão no mesmo carro, parece, vindo do aeroporto, está bem complicado. São Paulo com chuva segunda noite, não é para qualquer um. Então, acho que chegando a gente incluir na conversa, a conversa promete. Se a gente fala em perspectivas de ações coordenadas, domesticamente e internacionalmente, a gente tem que olhar para o que está acontecendo lá do outro lado do mundo, em Alasabajão, na COP29. Vamos, vamos, é... Meu moto pessoal como jornalista é não brigue com notícia. Notícia pode me agradar, pode me desagradar, mas não se briga com notícia. A notícia infeliz que vem da COP29 é que ela foi consideravelmente esvaziada. Principalmente naquilo que o Brasil vem insistindo ao longo de posturas diplomáticas que duram bastante tempo já, que são os mecanismos de financiamento para a questão ambiental, especificamente para a transição energética. Este é o... A notícia com a qual a gente não pode brigar. A COP29 foi esvaziada nesse sentido. A ideia de que a gente tivesse dali um mínimo de consenso sobre ferramentas, instrumentos internacionais de financiamento, grana. Não está se materializando. E aí, Alexandre Silveira? Boa noite, Wilia. Boa noite, Ana. Boa noite, João. Alegria muito grande estar, mais uma vez, tendo a oportunidade de falar com o Brasil. Com o Brasil... Ou como ele... Com o Brasil, através da nossa querida CNN. Boa noite, Wilia. Boa noite a todo o setor produtivo aqui presente. Primeiro, destacar a concordância com o Ilha Bach. Realmente tem sido pauta de um grande debate nosso, internacional. Eu tive a oportunidade de fazer agora no G20, com uma presença, inclusive, maciça do mundo no G20 de energia em Foz do Iguaçu. E os 21 países que compõem o G20 tiveram presente, os 20 que já são membros naturais, e os países sul-africanos. Mais 22 convidados, onde a gente pôde inusitadamente provar a credibilidade que o Brasil voltou a ter com a aprovação do documento, que não era aprovado desde a Itália. Em 2021, não era aprovado o documento da transição energética, que agora passa a ser considerada, não só no Brasil, mas no mundo, a necessidade dela ser justa, inclusiva, gerar emprego e renda. E aprovamos ali, Willian Vá, que é importante aqui que o Brasil saiba disso, foi pouco divulgado, aprovamos a possibilidade real do crédito de carbono ser incluído para a medição dos biocombustíveis, tanto no mercado regulado, quanto no mercado voluntário, o que é fundamental, já que o Brasil, além daquilo que ele já contribui com a questão da sustentabilidade global, ele vem ainda implementando, e de forma muito vigorosa, nesse ano e meio, implementando políticas de descarbonização muito importantes para a nova economia, que eu tenho dito que fora dela não há salvação, que é a economia verde. Nós, há poucos dias, o presidente Lula sancionou, num grande encontro, um belíssimo encontro em Brasília, o combustível do futuro. Está aqui o nosso querido Wander, presidente da CNT, que sabe que nós ampliamos a possibilidade de participação de etanol de 27,5%, que é o limite, na lei hoje, para 35%. Ampliamos a possibilidade da participação do biodiesel de 15% até 25%, conforme estudos, é claro. Criamos um mandato para o diesel verde. Isso é importante dizer, João, porque é uma nova indústria. É uma nova indústria que o Brasil aponta claramente para ela, que é a indústria da descarbonização do combustível sustentável de aviação, de 27 a 37, do diesel verde e da captura e estocagem de carbono. Mas, realmente, é uma realidade. O presidente Lula tem feito nos fóruns internacionais. Eu pude ter a alegria de acompanhá-lo em Puglia, na Itália, no G7, onde ele tem cobrado a participação mais real e concreta dos países desenvolvidos, em especial, para financiamento da transição energética. Silêncio, deixa eu só pegar esse ponto. Eles estão cobrando de nós a regulamentação do mercado de carbono. Acabou de sair o parecer da relatora ao pele do mercado de carbono e entrega ao Senado agora. Recebi agora 77 páginas aqui na rapidez, só consegui ler duas. Você sabe o que está lá dentro? O Brasil precisa, realmente, regular o crédito de carbono. Se a gente não fizer essa lição de casa, como é que a gente vai pedir dinheiro lá fora? É fato. Agora, é importante, o William, a gente falar sobre crédito de carbono, e eu tenho dito isso, que o mundo não quis levar a sério o acordo de Paris em 2015 e nem o de Copenhague em 2009, onde estabelecia que, no artigo 6, nós tínhamos que, a governança global tinha que estabelecer regulamentação por crédito de carbono global. Porque o Brasil, e o governador Helder, e o governador Cléss vão poder falar disso com mais propriedade, é importante destacar. nós temos aqui representados, o governador Helder, espero que chegue aí ainda, mas o governador Cléss que tem 73% do seu estado de área de preservação, 73% do estado do Amapá contribuindo com a sustentabilidade global. E o estado do Pará, 56%, ou seja, a maior, mais da metade desses dois estados contribui com a sustentabilidade global, onde os países industrializados não fizeram o dever de casa. O Brasil, realmente, na questão do crédito de carbono, ele precisa regulamentar, nós não podemos, no mundo, ficar esperando apenas o crédito de carbono voluntário, precisando do crédito de carbono obrigatório e regulado para que a gente avance. E aqui, mas é importante, viu, destacar o ponto positivo disso tudo. O Brasil é o país que mais contribui e mais velozmente faz a transição energética, até porque a nossa matriz, pelas nossas peculiaridades e potencialidades naturais, já o fez, mas também pelas políticas públicas e agora com políticas muito fortes na descarbonização. E políticas que o nosso Rodrigo vai poder falar bem na questão da preservação ambiental, já que nós voltamos a compreender o país que tem que respeitar rigorosamente a legislação. Deixa eu pegar esses aspectos mais abrangentes aos quais você já se referiu e passar logo a palavra também para o Rodrigo e para o governador. Boa parte do que você mesmo registrou fomos atropelados pelos fatos. E os fatos são de uma amplitude geopolítica difícil de se prever. Nós estamos às vésperas de um dos maiores acontecimentos geopolíticos da década, que é a eleição americana. Tem um impacto enorme sobre políticas ambientais e eu não estou aqui expressando nenhum tipo de juízo de valor. Estou apenas alertando a audiência e a plateia para o tamanho do desafio que vem para cima de nós. Rodrigo Agostinho, você perde o sono quando você pensa na eleição americana ou tudo bem? Alô? Alô? É, obviamente que a gente se preocupa. Nós estamos aqui no continente americano, estamos todos juntos e estamos todos juntos nessa nave que é o nosso planeta. A nossa atmosfera nos últimos 20 anos dobrou a quantidade de gás carbônico na nossa atmosfera, no ar que a gente respira. E não é o ar diferente de São Paulo ou de uma cidade do interior de São Paulo. O ar do planeta tem hoje o dobro de gás carbônico. Isso faz com que o planeta tenha uma capacidade muito grande de absorver calor. em 1992 no Brasil, quando a Organização Meteorológica Mundial mostrou o que de fato estava acontecendo nos processos do nosso planeta, nós tivemos aqui no Brasil, na Rio 92, a assinatura da Convenção de Mudanças Climáticas, que tem reuniões anuais, que são essas COPs, onde nós teremos agora a 29ª acontecendo no Azerbaijão. E, de fato, a transição energética precisa acontecer e precisa acontecer com velocidade. Países como o Brasil, que são países florestais, sem sombra de dúvida, já contribuem bastante e podem contribuir ainda mais, desde que essa governança esteja colocada em pé. Nós temos o desafio tanto de nos adaptar às mudanças climáticas, porque elas nos atropelarão, quanto, da mesma forma, a gente fazer, obviamente, uma lição de casa planetária do ponto de vista de transição. E isso não é fácil. Eu não tenho dúvida que tem algumas agendas que a gente vai conseguir avançar agora no Azerbaijão. Talvez a agenda do metano, que o Brasil já é líder na agenda do metano. A agenda do hidrogênio, que está começando, mas no Brasil a gente já tem, já demos passos significativos nessa direção, de combustível limpo, combustível acessível, que se complementa aos investimentos de usinas eólicas e solares no Brasil. Mas a gente ainda vai ficar, provavelmente, com um grande desafio que é o financiamento. Como financiar toda essa transição, como fazer a remuneração justa aos países florestais do mundo, como que a gente pode alavancar, de certa forma, toda essa estratégia. E, para isso, a gente precisa de um mundo cuja governança internacional também esteja funcionando. hoje o mundo está entretido em guerras, guerra da Ucrânia, o conflito Israel-Palestina e há o sabor também de vontade política, que é o desafio. Deixa eu pegar um ponto que você levantou de cara quando você começou a falar. Você descreveu direto uma situação climática das mais, digamos, relevantes em termos do que precisa ser feito para combater o gás carbônico. Foi a primeira coisa que você referiu. O que significa, se eu faço a leitura correta do que você disse, que nós precisamos tomar um enorme cuidado com o que a gente fez até aqui, que foi o uso de combustíveis fósseis. Você consegue convencer o governador do Estado do Amapá ao seu lado que é bom não pensar muito em combustível fóssil, se ele tem na frente dele uma das maiores reservas conhecidas? Governador. Bom, ele não chegou a fazer a pergunta, não é? E, primeiro, boa tarde, boa tarde, William, meu querido Alexandre, ministro, Rodrigo, Rafael, o João e a Aninha também aqui, todos e todas presentes. Bom, é uma provocação importante, não é? Num cenário hipotético de uma pergunta ou de um convencimento? Clécio, licença, eu gostaria só de pedir licença a vocês, a gente está com o governador Helder Barbalho aqui, por gentileza, governador Helder Barbalho do Estado do Pará, ele que vai em breve ser anfitrião da COP30, representando o Estado que desempenha um papel tão crucial na preservação da Amazônia, eu quero registrar aqui também que o Rafael Tello, vice-presidente de sustentabilidade da Ambipá, já está presente no palco rapidíssimo, gente, ele chegou, a gente nem conseguiu perceber a falta dele, agora sim, nosso painel, vamos à continuidade, William. Então, William, vamos imaginar que o presidente Rodrigo chegasse, olha, Clécio, você tem que se convencer de que, diante da gravidade, e há uma gravidade global em relação às mudanças climáticas, o Amapá tem que abrir mão de produzir riquezas, que é para o Brasil também, mas que vai ter um impacto imediato e a longo prazo no seu território, no seu estado, na sua população. E eu diria, bom, nós não podemos fazer isso, porque nós vivemos um estado mais preservado do Brasil, nós usamos de 81, de 43, quando foi criado o território da Ambipá, até hoje, 3% da nossa cobertura vegetal. Nós somos um estado mais preservado, nós somos um estado mais protegido, 73,5% do nosso território é feito de reservas, reservas biológicas, de toda forma, parque, nós temos um parque de 4 milhões de hectares, que nós soubemos da sua criação pelos meios de comunicação. Nós fomos o primeiro estado a demarcar todas as suas áreas indígenas sem nenhum conflito. E por aí vai. Então, nós temos um belo serviço ambiental prestado ao nosso povo, ao Brasil e ao mundo. Ocorre que esses indicadores ambientais, que são maravilhosos e nós queremos mantê-los, nos orgulhamos deles, porque são os melhores indicadores ambientais do planeta, do Brasil, e tal, 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 eles são muito assimétricos dos indicadores sociais e econômicos. Porque, às vezes, quando a gente fala da Amazônia, João, a gente fala e pensa na Copa das Árvores, pensa naquelas imagens bonitas que são mostradas, e são bonitas mesmo, e vê os rios sinuosos, aquela imagem de floresta bonita, mas esquece que debaixo daquelas copas, daquelas árvores, existem pessoas vivendo, na maioria das vezes, na pobreza. E, até onde eu saiba, dito até pela ministra Marina, o Brasil ainda não abriu mão do petróleo como matriz energética e como estratégia. Então, nós temos um prazo para fazer o que o mundo chama de transição energética. Falam em 50 anos, um pouquinho menos, um pouquinho mais. O Amapá, até nisso, já fez a sua transição energética há muito tempo, nossa energia é 100% renovável. O que nós estamos fazendo agora já é a diversificação energética com energia solar, com energia eólica e outras fontes. Então, nós precisamos, e esse é o papel do petróleo para nós, é fazer com que os indicadores ambientais possam ser compatíveis com os nossos indicadores sociais e econômicos. Que eles puxem indicadores econômicos e sociais, claro, não de qualquer jeito, não de qualquer forma, com sustentabilidade. Caso contrário, só para encerrar, falar de sustentabilidade com a floresta preservada, eu repito, nós precisamos e queremos manter a nossa floresta em pé e viva, mas é incompatível com a pobreza que existe. Então, para esse discurso não ser só da boca para fora, tem realmente concretude, nós precisamos fazer com que esses indicadores puxem os sociais e os econômicos também. É o meu intuito nessa conversa escapar do maniqueísmo imbecil, isto ou aquilo. mas nós estamos diante de decisões estratégicas de alcance planetário e é disso que nós estamos falando. Se nós estamos falando do esvaziamento dos instrumentos financeiros na COP29 e se nós estamos seguindo o raciocínio do Rodrigo Inicial, que uma série de compromissos internacionais implica decisões estratégicas que, de fato, indicam a limitação da exploração de recursos fósseis como esses que estão diante do território, território no sentido geográfico, não, eu sei que é um Estado que você administra, há, sim, uma decisão estratégica a ser tomada. É possível, passo a palavra logo na sequência, mas eu queria dar oportunidade ao Rodrigo I. Quando o governador diz, a questão do petróleo é, antes de mais nada, uma questão social, eu não estou lidando simplesmente com bens de valor universal, eu estou lidando com a condição de vida de milhões de pessoas, é possível essa conciliação entre a exploração desses recursos e a questão social, Rodrigo? William, a gente só precisa ter clareza do papel de cada um nesse grande jogo. O IBAMA não é o responsável pela política energética do país. O responsável está aqui. Sim, nós temos toda uma estrutura de governança, o Conselho Nacional de Política Energética, que o Ministério faz um trabalho importantíssimo nisso. E aonde entra no meio disso tudo a transição energética? O que o IBAMA hoje analisa, no caso específico, no território do Amapá, na costa do Amapá, a mais ou menos uns 170 quilômetros da costa ali do Iapoque, nós estamos falando ali de uma atividade que é licenciada pelo IBAMA. O IBAMA faz o licenciamento. só para se ter uma ideia, nós estamos falando de uma atividade que no Brasil é uma atividade que movimenta o mundo da economia. Nós temos aqui a Petrobras, uma das maiores empresas de petróleo do mundo. Esse semestre que a gente ainda está, o IBAMA emitiu 50 licenças e autorizações para a Petrobras. O que significa que o IBAMA não parou de licenciar a atividade de óleo e gás, porque é uma atividade importante para o país do ponto de vista estratégico. No caso específico da exploração de petróleo na Foz do Rio Amazonas, que é uma bacia grande, gigantesca, que vai em uma extensa região, por isso tem esse nome, sob influência da Foz do Amazonas, o que a gente está analisando é a proposta que foi feita pela Petrobras específica naquele local. Nós não queremos e não é papel do IBAMA fazer o convencimento de ninguém. nem do governador, nem do governo, de que a transição é necessária. Nós estamos, só para vocês terem uma ideia, no 15º mês seguido que nós ultrapassamos um grau e meio, que era aquela meta que a gente imaginava que o mundo ia chegar nos próximos 20 anos. Você descreveu muito bem o papel da sua instituição. O seu papel não é convencer. O seu papel é em cima de decisões técnicas elevadas. Mas o seu é convencer. primeiro é destacar que o Brasil já tomou sua decisão. O Brasil investe como nenhum país do mundo na transição energética. Nós temos a melhor matriz do planeta. Nós continuamos avançando a um custo Brasil na descarbonização através do projeto combustível futuro, criando um mandato para os combustíveis sustentáveis. Nós contratamos agora R$ 61 bilhões de linha de transmissão que a hora que estiverem prontas vão permitir destravar mais de 60 gigawatts de energia limpa e renovável do Nordeste e do Norte do Brasil para o centro de carga que infelizmente ainda é o Sudeste. Espero que um dia seja todo o Brasil, que a gente tenha as riquezas distribuídas no Brasil. Agora, do ponto de vista de mérito, me permita uma observação muito clara e cristalina. A questão do petróleo não é uma questão de demanda, não é uma questão de oferta, é uma questão de demanda global. Nós acabamos de dizer que nós temos uma COP em Baku esvaziada, em especial pelos países industrializados, pelos países ricos. Então, enquanto houver demanda global, a Petrobras não é uma empresa, nem as empresas petroleiras que exploram a costa brasileira, não é uma empresa que fornece combustível, fornece petróleo para refino para a segurança energética apenas do Brasil. É uma empresa global, uma empresa que tem que nós temos que vê-la sob o aspecto da demanda global. Nós queremos trabalhar para que, quanto mais rápido possível, e o Brasil vai ser exemplo, eu tenho certeza disso, em 2030, no cumprimento das suas metas, mas o mundo não. É a grande preocupação que eu tenho, viu, Ilha? Como desenvolvimentista, eu acredito no desenvolvimento com sustentabilidade e conflitos sociais. Esse equilíbrio é o equilíbrio perfeito. Agora, a questão da exploração do petróleo não é uma questão de necessidade ou não por quanto tempo nós vamos usar no Brasil. O Brasil tem tomado todas as medidas no sentido de que a gente fique o mais rápido possível fora deles. A prova foi outro projeto sancionado pelo presidente Lula, que é o marco regulatório do hidrogênio verde, lá em Ceará, em Pecém. Rafael, eu vou tirar você da condição de espectador privilegiado. Você representa o setor importante da iniciativa privada. A empresa que você aqui representa tem atuação, se eu estou com o número correto, dezenas de países, 40 países. 40 países. Você está vendo como que, de cara, a gente chega num debate estratégico importantíssimo no Brasil, que não é um país que tem se destacado nos últimos anos por ter debates e planejamentos estratégicos. Estão forçando um pouquinho a barra aqui. O que você está achando desse debate? Bom, William, primeiro, me desculpar aqui, mas agradecer o convite. São Paulo com chuva, não precisa dizer mais nada. Bom, primeiramente, eu acho que é muito importante e a gente fica muito feliz na Ambipar em ver essas discussões acontecendo no Brasil e o Brasil mostrando a capacidade de ser protagonista com as oportunidades que a gente está tendo, com o G20, com a COP30, vamos estar na presidência dos BRICS. Então, o Brasil, ele tem essa capacidade de ser um protagonista no debate sobre sustentabilidade no mundo. e aí o que eu acho é que a gente está num momento de mudança. Quando a gente pega o Fórum Econômico Mundial falando do futuro do crescimento no mundo, ele não está olhando só a parte da economia, ele está olhando inovação, inclusão, sustentabilidade e resiliência. E é aí que a gente vê a importância do Brasil fazer esse debate e de empresas como a Ambipar estarem criando soluções para o Brasil e para o mundo sobre análise de risco climático, preparação para lidar com mudanças climáticas, um trabalho para promover uma economia circular humanizada que não resolva só a questão ambiental, mas que também inclua as camadas mais pobres da população na economia, que dê resiliência para as nossas cidades enfrentarem as questões das mudanças climáticas e também a gente conseguir fazer isso com muita inovação, com criatividade. Rafael, eu acho isso que você acabou de expor, eu assino embaixo, acho que todos aqui assinam embaixo, nós temos perfeita consciência do que você está levantando. Agora, veja a gravidade do que nós temos aqui em cima. Nós temos o Pacto Federativo, são os Estados aqui, nós temos o Executivo, que é o Ministro das Minas e Energia, nós temos uma autarquia importantíssima do ponto de vista ambiental, que é o IBAMA. Isso tudo precisa se combinar numa atmosfera política na qual nós temos que tomar decisões vis-à-vis o que nós estamos vendo acontecer lá fora, que nos influencia diretamente. Nesse sentido, você, como ator nesse debate, você vê essa discussão no Brasil ganhando sentido e direção ou estamos dando volta no mesmo lugar? Não, está ganhando sentido e direção, com certeza. Vamos por partes. Se a gente pensar que a gente está numa discussão avançando para ter um mercado regulado de carbono no Brasil, que é fundamental para que a gente possa dar valor para as nossas florestas, para aqueles que conservam, para aqueles que estão reflorestando e fazendo a transição energética naquilo que a gente ainda precisa evoluir, isso é um ponto positivo e mostra maturidade. E quando a gente pega outros temas, acho que esse debate que tem é natural e necessário numa democracia. E se a gente quiser liderar, a gente precisa passar por esses movimentos para que a gente possa também falar de temas não só desse debate igual está acontecendo no Brasil. A Colômbia, com apoio também de empresas brasileiras, vai discutir agora a exploração de gás. Então, a gente precisa mostrar maturidade e eu acho que a gente vem mostrando isso porque o que todo mundo quer é que a gente tenha uma economia que seja próspera, que seja inclusiva e que respeite os limites do planeta, mas também seguindo o que a gente precisa. Não existe país no mundo, como o ministro falou, que tenha petróleo e não esteja vendendo isso. Agora, a diferença que eu acho é nós estamos dependentes desse tipo de indústria ou nós estamos trabalhando para fazer essa indústria cada vez mais sustentável? E vou trazer exemplos da Ambipar. Quando a gente atende empresas do setor de óleo e gás, a gente está falando de monitoramento de fauna e flora, de desenvolvimento tecnológico, de redução de impacto dessa exploração, porque se a gente conseguir melhorar a qualidade também dessa indústria, a gente também vai estar reduzindo a pressão sobre o planeta. Elvio, esse debate todo está no teu colo. O que a gente vê na COP29, em boa medida, quando a gente fala de esvaziamento, foram problemas também de logística, além dos problemas geopolíticos e, sobretudo, os problemas que alguns dos principais atores, a China também não vai, os Estados Unidos, o presidente Joe Biden não vai, a gente não sabe a partir de amanhã quem vai ser o presidente, que tipo de postura a gente verá sendo implementada do ponto de vista de Washington com ator importantíssimo. A gente vê os europeus preocupados com a logística da COP29 e eles estão calculando receber algo em torno de 50, 60 mil participantes. Essas COPIs, elas ganharam uma projeção enorme. Eu cobria de Kyoto em 97 no Japão e era 10% do que a gente vai ter que receber aqui no Brasil. Mas, principalmente, a minha pergunta vai na direção do tipo de agenda que você, anfitrião da COP30, pretende que seja adotada para que a gente não passe pelo que aconteceu agora, que uma série de expectativas se colocam em torno da capacidade de consenso em torno de instrumentos de financiamento e eles não se dão, se esvaziam. Então, a minha pergunta não é sobre se Belém tem capacidade de receber 50, 60, 70 mil pessoas, mas qual é a tua agenda? Obrigado. Boa noite a todos, obrigado William, é um prazer poder dividir este painel com tanta qualidade e representação diversa, cumprimentar João a você, Ana, a todos que fazem a CNN e agradecer mais uma vez o privilégio de estar aqui. primeiro festejar que a sua pergunta não seja se Belém terá ou não capacidade de receber a porta. Não, Helder, porque eu acho que o decisivo é o que a gente está vendo acontecer lá. Decisivo são os conteúdos no caso, não se você tem lugar para as pessoas irem dormir. E acho muito importante que nós viremos essa página porque acho que nós já demonstramos para aqueles que não estão contaminados por outros interesses, nós já viramos esta página e já demonstramos claramente a capacidade de nós fazermos a COP mais extraordinária do jeito brasileiro na Amazônia, na floresta, não imaginando ser possível ou ser da nossa intenção ou do interesse transformarmos isto num momento meramente de visitação turística a grandes estruturas e sim a essência do que a COP deve ser como um evento que discute meio ambiente, que discute o futuro do planeta. Mas mesmo assim cabe a mim dizer fiquem tranquilos, quem não pode ficar tranquilo sou eu, mas fiquem tranquilos que nós faremos a mais bela e mais extraordinária COP porque será na Amazônia, será no Brasil. E aí a oportunidade de nós podermos reencontrar a COP com a sua essência, com a razão pela qual se criou, pelas Nações Unidas este evento das partes para discutir as mudanças climáticas. E aí o esvaziamento de Baku se deve certamente pelos passos deste momento, desta pré-agenda, mas lá em Dubai nós já havíamos previsto isso. Em Dubai já havia um sentimento de que seria Dubai para Belém. o protagonismo de fazer a COP na Amazônia alavancava a importância deste calendário e, claro, isto é uma convergência de oportunidades. Primeiro, a COP na floresta e não em uma petronação. Segundo, a liderança do Brasil com esta agenda. E aí é a grande oportunidade que nós temos que construir. o Brasil ter a oportunidade de liderar esta agenda como um líder global e apontar qual a solução e quais as discussões fundamentais para a questão ambiental. E aí nós temos que discutir quais são as estratégias do nosso país. Aqui já foi dito pelo Alexandre transição energética. O Brasil tem demonstrado protagonismo. Nós temos, portanto, que colocar esta pauta cada vez mais em ascensão para que o mundo possa construir as soluções das transições energéticas. Mas cabe a nós, como anfitriões, colocar a floresta no centro desta discussão. Qual será a solução da conciliação de fazer floresta viva valer mais do que floresta morta? Nos dias atuais, infelizmente, para a economia e, consequentemente, para os desafios sociais, floresta viva muitas das vezes acaba por ser enxergado como um obstáculo ao desenvolvimento local e ao impacto na vida das pessoas. Nós temos que virar essa agenda. E eu tenho pregado por onde eu passo de que nós temos assistido a indústria desenvolver locais e, enquanto a transição energética não é plena, a indústria é a principal vilã das emissões de carbono à atmosfera. Nós temos o principal ativo para construir a neutralização deste processo, que é a captura de carbono. Portanto, fazer com que efetivamente se gere escala no mercado de carbono, para transformar mercado de carbono numa nova commodity global e, consequentemente, isto trazer recursos que movimentem uma nova economia e que possa gerar a repartição destes recursos com comunidades tradicionais, povos indígenas, quilombolas, agricultura familiar, povos das cidades que vivem desafios urbanos na Amazônia, é decisivo para nós. Portanto, tudo bem, só que nós estamos atrasadíssimos nisso. A COP já está aqui na tua frente, ela está aqui, já está sentada no teu colo já. A de 29, a gente pode dizer que já acabou. A 30, que você vai ser o anfitrião, ela vai perguntar, o mundo inteiro vai perguntar para nós brasileiros o seguinte, beleza, vocês são protagonistas, vocês têm energia limpa, vocês podem dar aula de transformação energética, agora, vocês conseguiram criar o mercado de carbono, que é exatamente o ponto que você acabou de levantar, porque ele é essencial do ponto de vista da captação de recursos, portanto, do horizonte de investimentos, portanto, da famosa segurança jurídica. Em que medida está te faltando tempo para você ter na COP30 a agenda ambiciosa que você acabou de descrever? eu vou lhe dar um exemplo. O Estado do Pará, há um mês atrás, fez a maior comercialização de carbono jurisdicional da história do Brasil, com a monetização de um bilhão de reais a partir de crédito que foi atestado por certificadoras internacionais. Isto foi um Estado brasileiro que realizou com certificação do nosso qualidade de carbono e isto fruto de uma política construída pelo Estado em que nós pegamos quanto o Estado do Pará desmatava na média de 2018 até 2022 e quanto o Estado desmatou em 2023. A partir disso se estabeleceu a média comparativa e quanto foi a redução. Enviamos isto para a certificadora, a certificadora internacional certificou esse quantitativo e com detalhe enquanto países que compõem a mesma articulação internacional que nós fazemos parte comercializou a 6 dólares a tonelada o Estado do Pará comercializou a 15 dólares é o maior valor de crédito jurisdicional do mundo e foi feito pelo Estado do Pará pelo Estado brasileiro. Portanto, este é um case de sucesso. Deixa eu colocar o Rodrigo nessa conversa só para me poder concluir de uma nova visão de recurso. neste momento William nós já temos certificado nós vendemos 12 milhões de toneladas e nós já temos certificado até 2026 156 milhões de toneladas isso significa a 15 dólares 35 bilhões de reais de um recurso que não existia que não está na receita do Estado que não está na economia do Estado e que nós poderemos fazer com isto reparte 35 bilhões em que nós estamos propondo na repartição 24% ficar para povos indígenas 14% para quilombolas 14% para agricultura familiar e o resíduo que dá algo como 20% para o Estado nunca mais um indígena do Pará vai precisar ir na porta da FUNAI para pedir recurso para garantir cesta de alimento para indígenas sabe por quê? porque eles vão ser autofinanciados e a preocupação deles vai ser a gestão de um recurso como preservadores da floresta e vale a pena preservar a floresta porque aí a floresta está valendo mais viva do que sendo desmatada e estando morta essa é a lógica da vida real que nós temos que mudar tem uma outra lógica que você está levantando que eu queria ver o que o Rodrigo acha dela para boa parte digamos do conceito de proteção ambiental transformar um bem da humanidade como é a floresta viva em dólares soa mal calma 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 um dos grandes um dos grandes de floresta élder deixa eu terminar o carbono capturado élder pela floresta élder capturado pela floresta portanto a floresta será vista como uma forma de monetizar a política ambiental para muitos ambientalistas isso soa quase como um anátema soa quase como uma heresia transformar isto em dinheiro não faz jus ao que a humanidade precisa que é de acreditar num conceito de produção ambiental esse é por exemplo a postura do ministério do meio ambiente Rodrigo William eu acho que as coisas na verdade elas são conciliatórias eu acho que o Pará está no caminho certo a gente tem feito um esforço gigantesco desde o comunal desde o começo do ano passado para reduzir desmatamento a gente estava perdendo um milhão de hectares de floresta na Amazônia por ano mais um milhão de hectares de vegetação no cerrado por ano e nós colocamos todo o comando e controle na rua colocamos todos os cachorros na rua para correr atrás de quem estava desmatando isso para nós é difícil porque é multar é aprender é embargar a fazenda das pessoas fora o que destrói a nossa imagem lá fora mas a gente está reconstruindo a imagem lá fora mostrando que a gente tem capacidade sim de cuidar do patrimônio que é nosso o Brasil é soberano sobre a Amazônia que dois terços dela está aqui dentro mas só o comando e controle não será suficiente nós temos que investir no turismo o mundo inteiro quer conhecer a Amazônia quantos hotéis na Amazônia a gente tem estruturado nós vamos investir no mercado de carbono porque a única tecnologia testada e aprovada de tirar carbono da atmosfera é a fotossíntese é aquilo que as plantas nos ensinam todos os dias tirando gás carbônico e transformando isso em madeira nós precisamos de muitas outras soluções nós temos soluções baseadas na natureza restauração florestal a gente precisa de agrofloresta a gente precisa saber produzir de forma conciliatória a gente precisa que as tecnologias da agropecuária brasileira e a gente tem muita tecnologia nacionalizada hoje de fato simplesmente espere pela hora o Clex e o Willian só para complementar por favor concordando com o Helder sem precisar repetir de que é fundamental que a gente consiga ter remuneração para os povos tradicionais indígenas quilombolas etc etc populações urbanas pelo serviço prestado pela floresta em pé para não passar a impressão que vender a floresta é pegá-la arrancar e levar para outro lugar é vender o serviço mas aí eu quero complementar dizendo o seguinte o que é importante ministro é que isso é inovador é importante e é importante também entender que precisamos complementar mais ainda com outros negócios que possam ser chamados negócios verdes negócios azuis que são negócios éticos ajustados à Amazônia e a esse princípio de manter a floresta em pé e viva para sempre negócios porque às vezes também falar de negócios na Amazônia parece que é uma heresia também e não é nós temos hoje várias possibilidades de termos negócios ambientalmente corretos na Amazônia E só para contribuir se há uma oportunidade para a gente diminuir a condição do Ibama de ser apenas um órgão hoje que tem a sua agenda consumida pelo comando controle e fiscalização é quando a gente gerar riqueza para a floresta viva na hora que a floresta viva passa a ter um valor efetivo de uma oportunidade de renda para aquela localidade o Ibama não vai precisar ir lá fiscalizar quem está desmatando porque o maior interessado em manter a floresta preservada vai ser o próprio proprietário que hoje não recebe absolutamente nada pela preservação da floresta portanto o conceito que nós estamos defendendo é de que se há a necessidade para a neutralização das emissões reduzir a emissão e o mercado internacional que optou pela indústria que optou por combustíveis fósseis continuarão emitindo mesmo na busca da redução destas emissões haverá sempre uma demanda importante pela neutralização e nós podemos apresentar a revolução ambiental a partir da oferta de uma nova commodity que é a captura de carbono para que esta neutralização possa gerar renda para os povos que vivem na Amazônia e preservam a floresta de forma bem direta William me permita o seguinte não monetizar os nossos ativos ambientais seria quase que insano com a nossa condição social está aqui queria cumprimentar nosso líder Angelo Coronel nosso senador e nosso ministro do Tribunal de Contas da União Vital e dizer o seguinte de forma bem direta você me disse você disse que os ambientalistas veem isso de forma extremamente negativa eu sou bem direto nisso não monetizar os nossos ativos ambientais é um completo e total absurdo com a nossa condição social e com a condição social de qualquer país do sul global os países e o governador citou muito bem nós podemos monetizar a um custo o Brasil a nossa descarbonização dos biocombustíveis pagando o CBIOS no RenovaBio que é um projeto nacional nós pagamos pela descarbonização do setor de mobilidade e transporte no Brasil emitindo o CBIOS para as distribuidoras e consequentemente colocando o custo Brasil e não vamos monetizar os nossos ativos ambientais diante do mundo não tem nenhuma lógica então de forma bem direta quando fala em ambientalista ou não ambientalista eu sempre me dirijo da seguinte forma nem o passar boiada nem nenhum extremismo ideológico que venha atramancar o crescimento nacional e atramancar o crescimento de geração de emprego e renda e o desenvolvimento que o país tanto precisa e só como garantia William nós agora estamos na discussão do estado do Pará da repartição destes recursos e aí é uma sinalização muito clara que se nós pegássemos este recurso oriundo da comercialização de carbono e fizéssemos uma aplicação aleatória nós não sinalizaríamos o compromisso futuro da redução continuada das emissões e por isso que a proposta que nós estamos fazendo é repartição com povos indígenas com quilombolas com agricultura familiar e a parte que cabe ao estado William obrigatório por lei eu não posso fazer uso discricionário eu sou obrigado a fomentar a continuidade da política de redução de emissões do estado portanto isto me projeta de que eu vou continuar viabilizando a redução das emissões já que o estado ainda tem um desafio enorme pela frente bom não é um debate de candidatos mas eu tenho um cronômetro horroroso na minha frente dizendo que faltam poucos segundos a culpa é do João que inventou esse cronômetro eu como sou profissional de comunicação treinado para isso jamais se avança o tempo então eu peço já antecipadamente desculpas pela minha falta de cortesia em dizer que o nosso tempo acabou agradeço aos participantes particularmente a atenção de vocês e quem nos acompanha esse esse